Milhares de piauienses começaram 2013 ainda amargando os efeitos da forte seca de 2012. Gente que plantou e nada colheu. Agora depende de benefícios como garantia safra, destinada a municípios com perdas agrícolas de pelo menos 50%. O auxílio vale para famílias com até 10 hectares, que recebam até um salário mínimo e meio por mês, não usem irrigação e tenham feito a inscrição no programa antes do plantio. O agricultor só precisa pagar R$ 6,80, 1% do valor do seguro, que é de R$ 680. A prefeitura colabora com 3% do valor, o Estado paga 6% e os outros 90% são bancados pelo governo federal. Este ano os agricultores receberão quase o dobro do valor pagando os mesmos R$ 6,80. É que a presidente Dilma Rousseff prorrogou o benefício para os municípios em situação de calamidade. Em vez de 5, serão 9 parcelas de R$ 136. Mas no Piauí, milhares de agricultores correm o risco de perder, porque não fizeram pagamento. O prazo termina nesta quinta-feira, dia 31. Nós temos 108 mil no Piauí, só a segunda-feira, praticamente 80 mil tinham pago, está faltando 28 mil, o prazo encerra amanhã. Estamos preocupados que este ano é um ano ainda com as previsões não muito boas para inverno e a gente fica preocupado com isso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário também faz um alerta para agricultores que foram contemplados com garantia safra no último ano. O dinheiro foi depositado em outubro e mais de 1.200 pessoas nunca foram buscar. Tem direito, está lá, eles não foram. Se eles até o dia 15 de fevereiro, eles não foram sacar esse dinheiro, o dinheiro retorna para o governo federal.